História de vida Aonde eu moro Tem uma viola e um violão Tem uma enxada Pra alegar meus pensamentos Eu vou sobriando Tocando a boiada Pelo estradão A boiada vai passando A poeira Vai se levantando Já estou Chegando no meu sertão Com muita fé em Deus e no coração Assim a vida Com esperança No meu coração Assim a vida Com esperança No meu coração Assim a vida Com esperança No meu coração No meu coração No meu coração No meu coração Me Abre Mais Uma Abre Uma Uma Abre Se inscreva no canal.